Moisés já apresentou um sermão de despedida, já apresentou um cântico e agora Moisés apresenta uma bênção para o povo de Deus. São apresentadas bênçãos sobre cada uma das tribos, exceto a tribo de Simeão. Observe que depois de abençoar a tribo do primogênito de Jacó e as tribos reais, as tribos real e sacerdotal, Moisés fala dos filhos de Raquel. A bênção mais extensa é para José e seus respectivos filhos, Efraim e Manassés. As demais bênçãos são dirigidas aos filhos de Zilpa e Bila, as criadas de Lia e Raquel. Observe também que há dois detalhes interessantes nessas bênçãos. Primeiro, o desejo de Deus para o seu povo, no caso as tribos e, em segundo lugar, a ausência de severidade e maldições conforme Jacó havia se pronunciado anteriormente. Os versos finais do 26 ao 29 apresentam pelo menos três aspectos e, em segundo lugar, o desejo de Deus. O desejo de Deus, o desejo de Deus, que o povo não deveria esquecer e que hoje nós também não devemos esquecer. Número um, não há outro Deus como o nosso Deus. Ele é forte, majestoso, pronto a nos socorrer. Além disso, ele é o nosso protetor. Ele sempre nos ampara com seus braços. Número dois, segurança. O povo de Israel viveu sempre seguro, viveu em paz, numa terra que produziria cereais, vinho, onde orvalho regaria o chão. Sim, o povo de Israel seria feliz. Há outro aspecto interessante neste relato. Número três, privilégio. Não há ninguém como o povo de Israel, o povo que o Senhor Deus salvou, o único povo. Ele é o seu escudo, a sua espada, para lhe dar proteção e também vitória. Querido amigo, querida amiga, levante as mãos ao céu. Agradeça a Deus porque ele é bom, porque ele é fiel e porque ele quer proteger você e ele quer proteger também a sua família. Hoje é um dia de agradecer a Deus. Encontre uma razão e fale sobre isso. Adeus. Bençãos do Pai para você.